MÚSICA Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal, venho pedir pra vocês Fazerem um favor, se vocês gostarem Desse tipo de conteúdo, vamos botar algum rolezinho Comigo de cadeira de roda, eu vou Ficar batendo papo com vocês o vídeo inteiro E é tipo aqueles negócios que a gente só vê na venda Europa Tipo, essa Essa série 3 acabou de estar aqui Turing passando, coisa mais linda Então se vocês gostaram rapaziada Já só com o dedo aí no like, se inscreve E mais uma vez por favor, mano, vai lá embaixo E comenta se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui Eu gravando, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Pô, o Iron Foddy, você viu? O que é mais difícil? Deu um Porsche SUV acelerando ou um Peugeot sem quebrar? É verdade Vai ser Já acertou Os senhores são muito responsáveis Domingo ninguém veio aí, ó Vocês tem que dar um exemplo pra cobrar alguma coisa de mim Então Os senhores trabalham amanhã Dá um trabalho, sei lá Esse aqui que é VTi Acho que é o VTi, né? A linha P16 Não, nem dá pra mim ver, né? Por causa do sol Tô gravando com o sol Vocês vão ficar andando comigo assim? Quer dizer Andando não, né? Pra vocês entenderem As bestas Pra quem não vai sair só as bestas Quanta besta, meu Buzina, você é besta? Nossa, que bosta E olha, rapaziada Tudo bem com vocês O Matheus é um novo integrante da Dub Tava ajudando a gente Tá parecendo o Instagram dele aqui Segue lá, mano Lá vem os Fuscão Vamos ver A dúvida é Se eu tiver filho Vai ser o Transformers ou o Hot Wheels? É Vai ser um Dubinho Vai ser o Dubinho Não começa a me culpar não Ô gordo maldito Ronquinho bom Ronquinho de pote é bom demais Não começa a me culpar, mas Fusca branca buzinando pra você? É porque eu sou sexy, né, Fabi? Ah, que nojo! Mel, você já assistiu o prelúdio do Velozes, mel? Esse carro aparece lá, mel, antes do Skylight. Muito louco, né, meu? A roda é o traseiro esterceando, meu. É várias rachas, né? Muito louco, meu. É várias loucuras da rua, meu. Até ele perder pra polícia, né, meu? Nossa! Carro nervoso, e aí? Você tá bom. Suave, beleza? Diz aí uma coisa, onde você posta seus vídeos? No canal do Dub. Dub Brasil. Eu já passei umas 4, 5 vezes já, mano. Vai passar a quinta agora. Você tá bom? Ó, só toma cuidado com o óleo, que acaba escorregando. Tá escorregando. E não pode passar de 50 aqui da via, tá? Beleza. Bom domingo pra vocês. Você viu quanto óleo na pista, meu? Muito óleo. Muito perigoso. Meu. É o maior perigo. O maior perigo. Eu consigo controlar o carro, né? Graças a Deus. Ó o Mustang que tem aí. Essa vez é o dono do carro. A gente gravou, acho que era o filho dele que tava dirigindo o carro. Olha só o que ele fez com esse Mustang. É o que ele fez com esse Mustang. É o que ele fez com esse Mustang. O Peugeot empurrando o Red Brandão. Muito bom, meu. O Brandão vai ficar subindo e descendo? Você viu, agora trocou o escape da Porsche. Trocou, agora ele desligou o difusor. Ah, levantou até o para-brisa ali pra pegar mais ar. Com ar-condicionado. Olha aí, outro Fusca. Na área do Gay. É pique. Piquezidas cria. Rapaz, é a super indica esse carro aí em fase que a gasolina tá caro, apesar do governo ter conseguido abaixar agora um pouquinho, é um carro bem econômico, é um carro bem tranquilo, peça em qualquer lugar. Eu super indico pra quem tiver precisando de um bom carro pro dia a dia. Cabe em qualquer vaga, o carro é bom. Tô sabendo, vai. Tô quase não fazendo mais foto desse cara, velho. Juro por Deus. Ele pegou o serejão. Esse Golf GTI branco, rapaziada, tá até o porta-mala de carbono, que eu saiba é o único GTI preparado sem pops, inclusive o Instagram dele é GTI sem pops. O que vocês acham? Pops and bangs, aquele está-da-da-da-da-da-da, é da hora ou não? Comenta aí. Eu acho que vou mandar um torcido aqui no falso, eu vou te falar. Ela gostou, ele foi a alfa da casa. Ela gostou, ela gostou, ela gostou. E lá vem o Fusca 1-310, aí tá cavalos. Opa! 18 mil unidades, eu nem conheço. Você viu o Marshmallow? Tá muito próximo de você. O Fusca 1-310, aí é o Fusca 1-310. O Fusca 1-310. O Fusca 1-310. O Fusca 1-310. O cara é viciado, velho. O cara é viciado, velho. O cara é viciado, velho. O cara é viciado. O cara é viciado, velho. 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 O cara é viciado. O cara é viciado, velho. 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 O cara é viciado. O cara é viciado. O cara é viciada. E aí E aí E aí E aí E aí passa só na pastinha pra galera é assim como o objetivo é é é meu rondeiro é meu rondeiro Eu estou morto Olha essa seduzida papai O bagulho vem aqui e faz Nossa, é muito gostoso Siza o do Tô mudando de aguentar ainda. Tô risinho aí. Tem que ficar até começar a chover. Pra gravar o cinema. O que é mesmo? Hoje eu lembro o celular. Claro, claro. Opa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?